O esgoto a céu aberto recepciona alunos, funcionários e professores da escola municipal Poeta João Cabral de Melo Neto, que fica no bairro do Pinas, zona sul do Recife. Desde 2007, a escola agoniza neste galpão adaptado, onde antigamente funcionava um mercado de frutas e verduras. Durante esses 10 anos, o local nunca foi reformado. Com o teto forrado por telhas de fibra ou cimento e sem a adequada circulação de ar, a escola é uma verdadeira estufa. Durante a visita do vereador André Regis e a equipe de fiscalização do gabinete, antes das 10 horas da manhã, o termômetro digital já marcava temperaturas inaceitáveis. É neste calor onde estudam diariamente 270 crianças, do infantil ao segundo ano fundamental. Dos nove espaços, entre salas de aula e salas de leitura, tecnologia e recursos multifuncionais, apenas três são climatizados. As crianças, é claro, ficam incomodadas. Os cadernos e folhas de papel se transformam em leques. A temperatura é insuportável. Não há um local nesta escola que esteja dentro de um padrão mínimo aceitável para o ensino, para o aprendizado, para o exercício da pedagogia do magistério. Isto aqui, definitivamente, não é uma escola. É um galpão onde, abaixo do galpão, se colocou divisórias. Estamos chamando aqui de escola. Sem um local apropriado para as refeições, o lanche das crianças é servido dentro das salas de aula. O forte calor e o cheiro intenso de mofo tem prejudicado a saúde de alunos e professores. Roquidão, estresse, questão respiratória, muitos problemas respiratórios, por causa do calor, por causa da poeira, mofo. Tudo isso vem causando doenças, tanto nas crianças quanto nos professores. Nestas fotos tiradas por funcionários, mostram como fica a escola durante os dias de chuva. Os vários buracos no teto facilitam a entrada da água. Nos tapumes de papelão, que servem para dividir as salas, as marcas dos últimos alagamentos. No espaço onde ficam as mesas pedagógicas, o piso e a parede ainda estão molhados. O mofo toma conta de tudo. Na sala de leitura, buraco na parede e apenas duas lâmpadas funcionando. Tudo aqui na escola João Cabral de Melo Neto é muito precário. Banheiros, instalações elétricas, ferragem exposta, iluminação deficiente. Nem os extintores de incêndio escapam. Todos vencidos. Nossa escola está passando por um processo muito difícil desde dezembro do ano passado, que a gente vem solicitando ar-condicionado, que a gente vem solicitando uma visita do secretário, uma visita do prefeito. E a gente ainda não houve respaldo, apesar de vários ofícios que nós já solicitamos. A gente queria que o prefeito, o secretário, responsáveis, que pudessem realmente ter um olhar e resolver os problemas que temos nessa escola, que são muitos, pudessem passar um dia aqui e fazer uma visita para realmente nos ouvir, ver o que está acontecendo, sentir esse calor que a gente sente aqui todos os dias. Estou provocando o Ministério Público. Estamos fazendo um estudo técnico, que será registrado no Conselho Regional de Engenharia e também um estudo técnico que será registrado no Conselho de Arquitetura. Nós contamos com o seu apoio para que haja um total engajamento, para que a escola poeta João Cabral de Melo Neto tenha uma nova fase, uma fase onde haja respeito aos alunos, respeito aos professores, aos funcionários e basicamente e essencialmente, de forma fundamental, respeito ao nosso próprio futuro.